Olá, eu sou o Curioso e sejam bem-vindos para mais um vídeo respondendo os comentários de inscrito. Você já deixou seu comentário? Não? Então deixe seu comentário aqui ou então nos motosvlogs que todo dia eu vou estar respondendo 5 comentários aqui, às 18 horas aqui no canal, beleza? Então, já deixou o like? Já deixou o likezão? Já clicou em hiper o vídeo para dar aquela moralzinha? Se inscreveu? Então, bora para o vídeo. Ah, lembrando, galera, se inscreva também no meu canal Aventuras de Curiosos Maneiras, que é lá no outro canal aqui do YouTube, tá? Me siga lá, eu posto vídeo mais vezes, quanto mais dá essa moralzinha para nós lá, beleza? Segue lá, tamo junto. E também me siga em todas as minhas redes sociais. É só você dar um Google aí, ó, o Curioso Maneiras, vai aparecer todas as minhas redes sociais aí para vocês, beleza? Vai no Google, o Curioso Maneiras aparece, beleza? Beleza, Curioso? Roda em BH. Quarta à noite, aceitei uma corrida e quando cheguei no restaurante, fui dar chegada e o pedido tinha sumido da tela. Estava perto do restaurante. Cheguei em 3 minutos. Logo depois, chegou outro motoboy e coletou o mesmo pedido. Eita! Que eu estava! Depois, coletei o pedido em outro restaurante. E ao chegar no cliente, fui dar chegada e ainda estava pedindo para coletar o pedido no restaurante, mas consegui fazer entrega. O aplicativo iFood tá dando muito bug. Sim, gente, isso acontece, mano. É aplicativo, mano. Erra, dá bug. Ah, às vezes o servidor tá bugado, sai do ar, mano. É complicado, gente. Tudo que é eletrônico, mano, tá sujeito a dar erro, bug, mano. Infelizmente isso acontece. E aí, Curioso? Roda aqui em Fortaleza e tem uma empresa chamada... Que fica querendo exigir que motoboy apresente documento com foto na hora da retirada. Aconteceu comigo esses dias e reportei para o iFood deslocar a corrida. Pensei, até que prejudicaria o meu score. Você sabe algo sobre apresentar documento no ato da retirada? Não é somente o número do pedido e o código da coleta? Esta é a única empresa que faz isso. Mano, essa empresa, também aqui em Ribeirão Preto, eles não pedem documento físico, tá? Eles pedem o seu CPF. Eles falam, ó, qual que é o seu CPF? Exatamente isso eles falam. Eles batem lá, através do seu CPF, mano, ele tem todos os seus dados, mano. Hoje em dia, com o seu CPF, a pessoa bota na internet, mano, ele tem todos os seus dados, entendeu? Aí ele pede para você dar um vistinho, só para comprovar que você que coletou o pedido, tá? É uma norma da empresa, mano. Aqui, eles não pedem documento físico. Se pedir, mano, já manda... Bom, porque hoje em dia, com o RG Nacional, gente, a nossa identificação vai ser através do CPF, tá? Hoje em dia, todo mundo sabe quem você é e sabe... Pô, bateu lá, CPF aparece tudo sobre você, mano. Hoje em dia, sim, tá ligado? Se a pessoa tiver dados, se a pessoa tiver como consultar no Serasa, ela põe seu CPF lá, aparece tudo que é seu lá, mano. Hoje em dia, infelizmente, ninguém está anônimo, infelizmente, tá? Sim, mas nessa loja de Kimberão Preto, eles pedem sim para você o seu CPF, você dá, tá? Eles batem lá, vai puxar quem é você, tá? Eu já tentei, inclusive, eu já tentei o CPF errado, mas não vai, porque eles falam, ó, o seu nome não está aparecendo aqui, tá? Eu dei o CPF errado, eu dei um número que não existia. Ele bateu lá e falou, ó, esse número não existe, porque não apareceu nenhum nome aqui, tá? Você vê como que é. Eles esquecem o CPF para ter acesso a tudo, a você. Bom, eles querem saber, mano, quem é que está coletando o pedido, tá? Eles falaram, inclusive, eu até cheguei a perguntar, eles falaram que é norma da empresa, mano, tá ligado? Inclusive, teve uma vez que eu fui coletar nessa loja aí, eles mandaram eu ler o QR Code, fazer o check-in, mano. E eu falei para o cara, ó, se for muito complicado, eu vou deslocar a corrida, irmão, porque eu estou aqui para coletar, não estou aqui para ficar mexendo, ele foi não, por si, ó. Ele falou, não, é só escanear aqui, bater o seu nome aqui, o pedido e pronto. Aí depois você vai coletar, você pede o CPF, pede você dar um estilo lá no aplicativo deles. E eu já cheguei a perguntar para eles, mas eles falaram que é norma da empresa, tá? Então, quem quiser coletar, coleta, quem não quiser, não coleta, mano, tá? É simples, eu já questionei já o pessoal assim, eles falaram que é o nome da empresa, cara, infelizmente é o nome da empresa, tá? Quem quiser coletar, beleza, se não, joga para o outro, para o outro, para o outro, até alguém querer coletar, tá? Infelizmente, essa empresa aqui também não pede documento físico, se pedir eu não dou, tá? Mas o número de documento eu dou, porque hoje em dia, todo mundo tem esse documento na internet, hoje em dia seu nome está na internet, mano. Tá, mano, tá? Com o RG Nacional agora, como o CPF agora é o CPF, como a identificação agora é pelo CPF, com o RG Nacional, mano, então todo mundo tem acesso ao soldado, mano. Então, fazer ok, infelizmente, isso é Brasil. Caso você se sinta desconfortável, mano, e apresentar documento, ou então dar o número do seu CPF, você pode esperar os 15 minutos e deslocar a corrida, mano, tá? Não precisa chamar o suporte. Curioso, tudo bem? Se você estiver em rota, o celular cai e quebra, ou superaquecer, estragar, de uma forma que você não consiga mais usar, o que fazer? Pode logar o segundo celular? Na verdade, qual o procedimento correto? Mano, vamos lá, olha só, faz de conta que você tem um telefone, tá? Ah, eu tenho o iFood nesse telefone aqui só. Ah, lembrando que você só pode ter dois telefones cadastrados, tá? Você não consegue cadastrar um terceiro, tá? Aí, moia, tá? Tipo, eu tenho um telefone só cadastrado, não tenho outro. Esse aqui quebrou. Beleza. Eu tenho esse outro aqui. Eu posso logar nesse telefone aqui e autorizar esse telefone e usar esse telefone aqui pra finalizar a corrida. Mas lembrando que depois que você cadastrou o telefone, você só pode tirar ele depois de 30 dias, mano. Você só pode autorizar dois telefones, tá? E você só pode remover o telefone depois que você autorizou, depois de 30 dias, tá bom? Aqui, ó. Dispositivo autorizado. Olha só, eu tenho dois telefones aqui autorizados. Não sei se tá focando. Eu tenho dois telefones autorizados aqui. Dois. Mas esse aqui, o... Esse aqui, o de cima, que está conectado, é esse telefone que eu estou usando, tá? O outro aqui é o outro telefone que eu tenho de reserva, tá? Caso dá algum B.O.zinho. Você não pode logar nos dois telefones ao mesmo tempo, tá? Tipo, ah, esse quebrou. Não tem acesso. Você vem, loga nesse, autoriza ele, senão você não consegue fazer a corrida, e vai lá e começa a corrida. E você vai usando esse até você consertar esse. Aí depois de 30 dias, você pode tirar esse e voltar pra ele e usar esse normal, tá? Lembrando que você só pode autorizar dois telefones, tá? Depois que você autorizou, você só pode remover aquele telefone depois de 30 dias pra poder adicionar outro, beleza? Vamos lá. Meu relato é esse. No caso, eu em um mês no iFood fiz 170 entregas, todas concluídas sem erro. Em um dia, aceitei um pedido em uma farmácia. Aí cheguei na farmácia, estava sem sistema. Não tinha nada. Fiquei 40 minutos esperando. Meu filho, 15 minutinhos e já desloca a corrida, meu filho. Pô, vou usar a cabeça, meu filho. Deu taxa de espera? Você já pode deslocar a corrida e meter o pé, meu filho. Joga a bomba pra outro. Você não precisa ficar lá 40 minutos esperando o pedido. Cara, esse dia pra trás, eu aceitei uma corrida. Aí troquei ideia com, ah, tô aqui 40 minutos. Tô aqui meia hora. Foi, oi? 40 minutos e meia hora? E eu aqui com uma corrida de 6,50? Deu 15 minutos, meu filho. Tchau, obrigado. Meti o pé, desloquei por demora e tchau, obrigado. Não tinha nada. Fiquei 40 minutos esperando. De raiva de não ter a opção de cancelar o pedido. E a farmácia sem sistema. Botei em coleta o pedido. Apenas e acionei suporte. E coloquei fazer devolução. Daí pediu o código. Quando entrou o meu pedido, o atendente não quis passar. Lógico que ele não vai passar. Se você não coletou nada, por que ele vai te passar o código, meu filho? Não faz sentido isso. Era melhor você ter deslocado por demora, meu filho. Ou então dava a loja fechada. Tá? Você agora, pô, você fez o procedimento errado. O atendente não quis passar o número. Ele disse que não tem contato com o pessoal do iFood. Mas ele tava com uma vontade. Já. O suporte pediu foto do computador. Sem sistema. Pedi para tirar foto. Ele não deixou. Se fez. Já fiquei ignorante e fui embora. Daí o suporte demorou para me dar um suporte. Fui grosso com o suporte. Chamei eles de irresponsável. Se eles não me ajudassem, eu iria voltar e iria xingar o atendente, etc. Daí rapidinho o suporte me ofereceu me pagar pelo tempo perdido. Ele perguntou se eu queria cancelar a devolução. Daí falei sim. Para mim poder receber a corrida. E ele do suporte deixou claro que iria pode me prejudicar meu score. E realmente a barra verde ficou na metade. Amarela. Vê se tem lógica. Por causa de um pedido, eu um sistema prejudicou a saúde da conta. E por um motivo besta, deu um remédio que nem cheguei a coletar. Uma hora perdido que ganhei só R$25. Mas foi bem dizer a nada. Por causa de um remédio barato. Sendo que todas minhas entregas, o iFood provavelmente lucrou mais de R$8.000. Só para lembrar. Quando comecei sem score, depois de 28 horas de iFood, eu fui direto para o score 3. Meu filho, você já começou todo errado. Você deu saída. Depois colocou que devolvi algo que você não coletou. Lógico que o atendente não olhe de passar o código de devolução. Porque você nem sequer coletou. O correto você fazer, mano. Orientação minha. Não sei. Cada um age de uma maneira diferente. Ou, está sem sistema. Beleza, meu filho. Vai lá. Entra no aplicativo. Não consigo coletar o pedido. Ah, loja fechada. Demora. Enfim, tem várias opções que você consegue fazer, cara. Você não precisa sair dando pedido. Ah, está sem sistema. Beleza. Loja fechada. Pronto. Resolveu o pior, tio. Manda uma foto lá da parede, numa porta fechada e já era, tio. Vai lá então. Deu 15 minutos. Pô, demora na loja. Desloca. Joga para outro. Até o sistema voltar, tá? Mas você não poderia ter dado saída no pedido. Aí você colocou devolução sem ter coletado o pedido. Pô, já começou tudo errado, mano. Desculpa, tá? Já começou tudo errado. Beleza? Uma dessas, meu filho. Loja fechada. Não consigo coletar o pedido. Demora. Mas nunca fala que você vai entregar e fala que você vai devolver algo que você não coletou. Não faz sentido. Entendeu? Você foi prejudicado por culpa sua mesmo. Beleza? Eu não entendo por que a conexão da maquininha não tá disponível pra mim. Aqui onde eu moro tem muita gente que usa. Eu comprei uma Gertec MP15. Você comprou uma Gertec MP15, tá? Você não comprou uma maquininha do iFood, tá? Então, por isso que não tá funcionando, tá bom? O iFood agora tá rigoroso com isso, viu, gente? Não compre maquininha de terceiros pra logar no seu aplicativo. Só use maquininhas que foram fornecidas diretamente pro iFood. O iFood deixa bem claro que você não pode logar outro tipo de maquininha. O iFood já deixou bem claro que você só pode logar a maquininha que foi fornecida pelo próprio iFood, tá? Porque eles têm acesso a tudo, mano, tá bom? Eles têm acesso ao e-mail da maquininha, eles têm acesso ao número da maquininha. Então, você vai logar uma maquininha que você comprou a parte, mano, a probabilidade dela não conectar é grande, tá bom? É grande, tá? Às vezes pode conectar, às vezes não. Porque o iFood tem acesso ao sistema, sabe, da que aquela maquininha foi fornecida por eles ou se você comprou, tá? Eles sabem, tá bom? Eu simplesmente não consigo parear. Sempre fala que a conexão não tá disponível pra mim e que em breve vai estar. Esse breve pode nunca chegar. O iFood, cada dia que passa, tá ficando mais complicado. Não é que tá complicado. Você tá querendo parear uma maquininha que você comprou de terceiros, tá ligado? Não foi o iFood que te forneceu. Então, a probabilidade dela não parir é grande, mano, tá ligado? O iFood é bem claro. Só usa maquininha fornecida pela própria plataforma, tá? Não usa maquininha de terceiros que você quase disse que por isso a conta, tá? Isso vai contra os termos de uso da plataforma, beleza? Tá? Então, se você comprou uma maquininha, mano, devolva, pega o seu dinheiro de volta e é isso, mano. Tá? E eu tenho a maquininha do iFood até hoje e funcionou normal, parir normal. Foi a maquininha que eles me forneceram, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje foi só. Espero que você tenha curtido, tá? Deixa os comentários, alguma pergunta aí pra gente poder estar resenhando aí todos os dias às 18 horas, beleza? É isso. Valeu, obrigado, tamo junto. Se inscreva no canal e me siga lá no canal Aventuras do Curiosas Maneiras. Dá um Google aí e me siga em todas as minhas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Ah, mas a preferência é a preferência que é no YouTube, tá ligado, né? Que é o meu trabalho principal, né? Que é o YouTube, né? Tá ligado, né? É isso aí, valeu, obrigado, tamo junto. E lembrando que amanhã tem mais vídeo. Tchau!